Oi gente, o programa Seu Destino de hoje tá muito legal, recheado de novidades, de matérias legais. A gente tem viagem, tem gastronomia, muita arquitetura, convidados especiais, saúde e bem-estar e muito mais. Então, fiquem ligados porque nós estamos no ar. O Oásis no meio do Parque Estadual da Serra da Cantareira, no coração de uma das maiores florestas urbanas do mundo. Uma experiência sensorial inspirada nas locandas italianas. Essa é a proposta do világio Serra da Cantareira, aqui em Mairiporã. Eu sou o Marcelo, sou o responsável aqui pelo világio Serra da Cantareira. Vou começar contando um pouco da Serra da Cantareira, que acho que muitos paulistas não conhecem, só ouviram falar do tal sistema Cantareira. Que nem na Cantareira meio que não é, o sistema tá lá em Joanópolis e Atibaia, aqui é só o final dele mesmo. E no fim a Serra tem uma riqueza e um potencial turístico enorme, que os paulistas poderiam conhecer e aproveitar mais. Tão pertinho, né? A gente tá 20 minutos do metrô Tucuruvi, por exemplo, dá pra vir de Uber, dá pra subir a trilha do Horto. Quer dizer, tem uma série de atividades pra fazer que eu acho bem legal. E o mais interessante, que diferencia um pouco a Serra de outros lugares do campo próximo de São Paulo, é a questão da floresta, né? A gente aqui tá na maior floresta urbana do mundo. Pra se ter uma ideia de dimensões, eu acho que é o dobro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Vai desde Caieiras até Guarulhos, toda a parte norte da cidade, forma um ecossistema próprio. A gente tem aqui vários animais silvestres que nos visitam. E essa energia, né? Que acho que dá pra sentir, às vezes, alguns lugares de praia também, que são cercados pela floresta atlântica, que é a maior biodiversidade do planeta, é uma riqueza que a gente tem aqui tão perto. E, às vezes, por ter perto e bastante, não dá tanto valor. Mas essa soma, né? Do lugar agradável, essa energia gostosa da natureza e o que a gente agrega, que é uma cozinha de afeto, a gente consegue fazer com que as pessoas realmente descansem e desconectem por pelo menos um, dois dias, né? Às vezes, o pessoal costuma falar, ai, nossa, eu tô aqui há um, dois dias, parece que eu tô uma semana fora. Então, acho que a gente consegue atingir o objetivo, que é essa... ser mimado um pouquinho, né? E a gente acabou unindo a uma experiência que eu tive quando eu morei fora, eu morei na Espanha, trabalhava com produtos gourmet e acabei conhecendo rincões perdidos aí no Mediterrâneo de produtores artesanais e locais e essa coisa da cozinha mais lenta e de selecionar muito bem os ingredientes, desde a produção até a panela, o trato que tem com ele também, com os ingredientes, né? E fazer essa cozinha, acho que como de antigamente, da época dos nossos avós, né? Que ainda usavam os ingredientes de verdade, por isso também muita gente fala, ah, nossa, parece a comida da minha avó, né? Então, é isso que a gente tenta também, tá? Usando as coisas aqui da região, tudo que dá, alguns ingredientes que a gente usa são importados e aí a nossa inspiração são as locandas italianas. Normalmente, na Itália, as locandas são antigos világios, né? Claro, o glamour italiano, né? Tem 300 anos, é um castelo, é vinícola consagrada, o chefe é Michelin, o vizinho é o George Clooney, então salva as devidas proporções, nosso vizinho aqui é o Sérgio Reis. A gente tenta repetir essa experiência de uma vila italiana mesmo, a gente produz tudo aqui, então dá pra ver a gente fazendo a massa, depois abrindo, secando, cortando, a da pizza também, fazemos uma pizza napolitana artesanal, contamos a história da onde a gente se inspirou pra fazer essa pizza também, e acho que é isso, né? Cada prato tem essa coisa, tem uma historinha, tem um motivo, tem uma razão, não é do nada, né? Essa que acho que é legal, as pessoas costumam gostar também, e fica uma coisa mais selecionada, quase que individualizada, né? A gente, quando faz a reserva, pergunta se tem restrição alimentar, pra poder montar o cardápio de acordo. A gente é pequenininho, tem três quartos e um chalézinho, então dá pra gente se adaptar, mas costumo dizer também pras pessoas virem de cabeça aberta, pra poder provar. Muita gente fala, ah, eu não como berinjela, meu filho não come berinjela e sai daqui comendo parmigiano, e falando, ai meu Deus, o que você fez na berinjela, né? Então acho que é isso, é vir um pouco de cabeça aberta, porque a gente trata os ingredientes de forma especial, e às vezes coisas que não gostavam, talvez, podem passar também a apreciar. Adivinha onde eu tô agora? Invadindo a cozinha do Marcelo! Olá pessoal, estamos aqui, vamos começar a abrir a nossa massa, essa aqui é a pasta fresca, a gente vai começar agora aqui, passar no rolo, abrir ela, esticar, depois vamos pôr ali pra secar, eu normalmente deixo secar duas vezes, seca primeiro a massa aberta, depois a gente corta aqui no tagliatelle e o capellini d'angeli, depois a gente deixa secar mais um pouquinho, e aí sim é que a gente vai desfrutar delas. Fio, é trabalhoso, mas vale a pena, né? Vale a pena, demora um pouquinho, mas eu acho que é mais gostoso. Esse aqui é o molho bolognesa, tá cozinhando desde as nove da manhã, a gente usa os tomates napolitanos, uma calabresa italiana artesanal, e fica cozinhando aí por pelo menos quatro horinhas, pra tirar todo o açúcar do tomate. Aqui a gente vai começar o nosso molho gorgonzola, esse aqui é um gorgonzola artesanal, esse aqui é lá da Serra das Antas, não perde nada pro italiano, muito bom, bem diferente de um gorgonzola industrial, tem muita gente que fala, eu não gosto de gorgonzola, não, nunca comeu gorgonzola, na verdade. O gorgonzola industrial, eles injetam o fungo, não tem nada a ver, esse aqui fica em temperatura, umidade, condições ideais, específicas, pra que o fungo seja gerado, criado. Até a corzinha dele é um pouco diferente, né? É muito mais suave, tem a presença do gorgonzola, o sabor, mas muito mais suave do que um gorgonzola industrial, que muita gente não gosta. A gente vai derreter ele no vinho branco, aqui um creme de leite de alto teor de gordura, creme de leite não pode, aquele que fala, ah, é gordura, a gordura é boa, você tira a gordura, põe açúcar, não tem jeito, não dá pra ficar sem os dois, né? Então aqueles que são muito leves, no fim, não tem gordura, mas tá cheio de veneno. Não vale mais, se vai usar um creme de leite, creme de leite e alto teor de gordura. E esse aqui é o Primavera, tem uma cor bonita, são os tomatinhos cerejas, azeitonas chilenas, o manjericão, um cheirinho delicioso, ainda vai a mussarelinha, o parmegiano, o azeite siciliano não filtrado, e o balsâmico envelhecido. Olha. Pessoal, outra coisa legal que a gente usa, são os ovinhos de galinhas soltas, as famosas galinhas felizes. Quando for comprar o ovinho caipira, não adianta aquele todo vermelho, não é caipira, o caipira é esse aqui, porque o que ela come, vai dar a cor do ovo. Então depende do que cada galinha comeu, e ciscou, quando ela ciscar ao ar livre, então vai sair o azul, o verde, o ovo amarelo, o vermelho, o branco, e esse é o verdadeiro ovo caipira. E esse aqui, pra quem nunca viu, parece até outra coisa, mas não é. Isso aqui é um orégano napolitano. Tem um aroma que vocês pudessem sentir, é impressionante. A gente usa no nosso bolognese, a gente vai usar na pizza, vem direto de Nápoles pra gente. Tchau. Todo mundo que quiser, a gente sempre trabalha com reserva prévia, como são ingredientes super selecionados. Muita gente pergunta, posso ir só almoçar? A gente ainda não consegue, a gente de momento, nossa estrutura, dá pra atender os hóspedes que a gente tem, que já é bastante. a gente espera mais pra frente poder aumentar e poder receber pessoas também só pra almoçar ou só pra jantar. Mas de momento, como é uma... Assim, as pessoas, às vezes, quando vem só pra almoçar ou jantar, vem numa pressa, né? Vem num outro ritmo. E a gente fala aqui, a comida que a gente faz aqui, não aceita esse ritmo. Então, por isso que a gente pede pra provar, vem se hospedar, porque aí você tá com mais calma, a gente marca sempre o horário do almoço, do jantar e do café, pra sempre já estar na mesa, a comida vai sair quentinha, tudo feito na hora. Eu acho que, pelo menos pelo que o pessoal comenta, vale a pena a experiência. Vem a conhecer o restaurante Via Brasil em Indaiatuba. Aqui você pode saborear o melhor parmegiana da região e pratos como o filé chatobriand e o filé nobre, que são os mais pedidos da casa. Além, é claro, dos pratos executivos. O melhor da gastronomia é no restaurante Via Brasil. Venha conhecer a franquia Dono Waffle em Indaiatuba, especializada em waffle belga, sorvetes e açaí no sistema self-service, com mais de 30 sabores. Os waffles são assadinhos na hora, com várias opções de acompanhamento. Também temos milkshakes, taças e cafés. Dono Waffle, a receita belga, mas com gostinho brasileiro. Se você gosta de selecionar os produtos que vão à sua mesa, o Emporio Nagori é o lugar ideal. Charmoso e aconchegante, o espaço trabalha um novo conceito de Emporio Gastronômico, reunindo os melhores sabores e itens exclusivos. Oferece café da manhã e da tarde, além de um jantar muito especial. Venha conhecer Emporio Gastronômico Nagori, em Indaiatuba. A seguir, Momento Aquaplaz, apoio à Casa da Baronesa. Sejam bem-vindos a mais um Momento Aquaplaz, o Josimar sempre trazendo profissionais renomados, toda semana aqui no programa, né Josimar? É isso aí. Essa semana a gente está trazendo para vocês conhecerem o trabalho a profissional Daniela Tucumantel, que fez uma ambientação especial aqui na Aquaplaz. Vamos conferir? Vamos lá. Oi, pessoal. Muito prazer. Eu sou a Dani Tucumantel, arquiteto e urbanista. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês a respeito do nosso trabalho, do nosso escritório. Hoje nós temos um escritório na cidade de Valinhos especializado em projetos de arquitetura e design de interiores, tanto comercial quanto residencial. Um dos nossos diferenciais hoje são apresentar projetos personalizados para os nossos clientes. Cada projeto é pensado de acordo com os gostos pessoais dos clientes e com o dia a dia, com a forma que ele vai utilizar aquele espaço. A gente preza muito, além do design, de você ter uma casa bonita, uma casa confortável, uma casa funcional que vai atender você dentro das suas necessidades. Esse ano nós tivemos a oportunidade de participar pela primeira vez aqui da Mostra da Aquaplaz, da sexta Mostra da Aquaplaz. E a gente quis trazer uma proposta diferenciada, né? Um tema mais lúdico. Pela primeira vez foi feito um banheiro pensado no público infantil. A nossa proposta dentro desse banheiro é trazer essa atmosfera mais lúdica para que a gente possa deixar as nossas crianças mais confortáveis na hora do banho para compartilhar um pouquinho com a gente do dia a dia, dos seus sentimentos. Esse banheiro foi inspirado no filme Divertidamente, então a gente quis utilizar, através das emoções, transparecer as emoções que falam no filme. A gente utilizou também a banheira Dallas, que ela é uma banheira bem versátil. É uma banheira que tem um tamanho reduzido, então ela cabe em pequenos espaços. Além disso, ela possibilita a colocação de cromoterapia, que dentro dessa proposta da gente trabalhar com as emoções, você consegue adaptar as cores da banheira para compartilhar um pouquinho mais com o seu filho, entender um pouco mais de como foi o dia dele. É um prazer enorme fazer parte da sexta amostra da Aquaplas. A Aquaplas é uma empresa que nós sempre recomendamos para os nossos clientes, além da sua qualidade e do design diferenciado. A Aquaplas sempre preza muito pelo atendimento ao cliente. Tanto na pré-venta quanto na pós-venda, a Aquaplas sempre se preocupa com a satisfação do cliente e a gente sempre preza isso nos nossos projetos e nos nossos parceiros. A Aquaplas há mais de 40 anos garantindo qualidade, design e tecnologia para o seu bem-estar. Acompanhe agora o Diário de Obra com Tati Beraldo e Bianca Rodrigues. E hoje, finalmente, nós estamos naquela reforma de apartamento para compartilhar com vocês um pouquinho de como ficou esse ambiente finalizado e a gente vai mostrar para vocês a cozinha que ela é integrada com a lavanderia e a dispensa que acaba sendo o coração da residência onde tem que ser tudo muito funcional, uma circulação ali que valorize muito o espaço. Então, a gente vai contar a história desse projeto para vocês. E ia começar pela primeira barreira física que a gente encontrou aqui já no imóvel, que era uma mureta de alvenaria que acabava dividindo os ambientes, né, Tati? É, a primeira coisa que nós fizemos aqui no apartamento foi todas as demolições de alvenaria. E partindo pela cozinha que nós estamos nesse ambiente hoje, foi realmente a mureta. Depois da mureta, tiramos e eliminamos todos os pisos existentes e revestimento de parede. Assim que foi removido todos esses pisos e revestimento, fizemos toda a impermeabilização novamente. Por ser uma área molhada, precisamos realmente impermeabilizar para receber um novo piso e revestimento. Antes de assentar até o revestimento, a gente se atentou na questão dos pontos hidráulicos. Incluímos um ponto de água para um futuro bebedouro, adequamos o ponto de esgoto da máquina, que é uma lava e seca. E ao lado da lavanderia, existia um banheiro de serviço, que foi inutilizado todos os pontos, tanto de elétrica quanto de hidráulica, para ser feita uma dispensa. Ficou bem bacana. A Bianca conseguiu fazer um armário embutido nessa parte. Ficou um ambiente também integrado com toda a cozinha e a lavanderia. E nesse caso, a cliente nos pediu um cantinho para refeições rápidas. Então nós criamos essa bancada que teve o mesmo efeito da bancada de serviços, que aqui ela fica prolongada. Então a gente conseguiu comportar um cantinho para duas pessoas fazerem as refeições. E nós utilizamos a pedra para ser algo mais fácil no dia a dia, evitar manutenção. E aqui a gente criou esse nicho exposto, que ele acaba sendo complementar, que seria para um eletrodoméstico adicional. A gente inclusive colocou um ponto de elétrica dentro para de repente comportar ali futuramente um outro utensílio que ela acaba decidindo ter. E aqui só para encerrar esse cantinho que ficou a coisa mais linda, super delicado, nós fizemos essa composição com os pendentes para uma iluminação mais direta. E esse fundo de revestimento, nesse tom mais agradável, que é super elegante, acaba dando um fundo sem pesar nessa composição final. E a questão dos armários planejados, também visando o máximo de armazenagem. Para comportar, tudo deixar organizado no dia a dia. Então a gente setorizou. Então nós criamos uma cristaleira, que ela é toda com a frente no espelho bronze. Então deu um brilho, uma sofisticação para esse ambiente que acaba sendo integrado. E dentro fica toda a parte de louças, taças, copos. E ao lado tem outras duas portas também que a gente usou como se fosse uma dispensa seca para o dia a dia. Diferente da outra dispensa que fica na frente da lavanderia. Pensamos também nos eletrodomésticos. Em deixar ele de uma forma otimizada dentro do ambiente. Como o depurador que está embutido dentro do planejado, o micro-ondas, o forno de embutir. Então, para deixar uma cozinha mais clean, mais confortável, mais bonita. E no próximo episódio, vamos falar de um outro ambiente desse apartamento que ficou maravilhoso. Não deixe de nos acompanhar. Oferecimento Centermark Materiais para Construção. A seguir, projeto VIP Nutricional com Franciela Trevisan. Olá, tudo bem? Mais uma vez, falar sobre qualidade de vida e como melhorar os rendimentos no esporte. Eu estou aqui na Neo Fórmula com o Vitor. Tudo bem, Vitor? Tudo bom. E hoje nós vamos conhecer um ativo super moderno. Conta um pouquinho para a gente. A gente vai falar hoje sobre o Clock, um ativo realmente muito moderno, um lançamento. É um ativo que traz vários benefícios. Então, ele realmente melhora o desempenho na sua atividade física, te dá mais energia. Ele também reduz o estresse. Então, ele promove um relaxamento. Ao mesmo tempo que ele tem como ação principal a queima de gordura. Gente, queima de gordura. Quem não está querendo queimar gordura, né? Então, imagina um ativo que vai potencializar o rendimento do treino. Você vai conseguir acelerar a produção do hormônio. Qual é o hormônio mesmo? Exatamente. A irisina. Então, na verdade, ele vai aumentar a circulação da irisina, que é um hormônio que a gente produz pela atividade física, pela prática de atividade física. Ele vai aumentar a circulação desse hormônio na sua corrente sanguínea, promovendo todos os benefícios da atividade física que já são conhecidos. E vai agir principalmente no tecido adiposo marrom, que vai favorecer o emagrecimento. Pode ser usado pelo público sedentário? Sim. Mas quando realiza atividade física, ele vai potencializar muito mais. É sempre incrível trazer esses ativos para a nossa rotina, junto com a rotina alimentar, a do esporte, e contribuir para potencializar os resultados. E um dos fatores que eu achei extremamente importante é ele agir no sono, né, Victor? Exatamente. Então, com um sono mais... com mais qualidade, né, no nosso sono, a gente consegue ter um relaxamento, um repouso melhor, a gente também tem uma recuperação muscular melhor e um desempenho físico sempre melhor. Bom, esse ativo é simplesmente fantástico, porque falar de sono, de regeneração, de reparação e de todos os hormônios que a gente também produz durante o sono, com certeza o dia a dia vai ser muito mais saudável. Muito obrigada por dividir sobre o clock com a gente as informações. Vamos colocar na nossa rotina para a gente ter uma potencialização dos resultados. Lembre-se, né, que ser saudável é apaixonante. Eu te vejo em breve. Vamos fazer o Vem Ser VIP? Vem Ser VIP! Acompanhe agora, Bate-Papo com Juliana Dantas. Gente, olha só, a minha convidada de hoje, além de eu ser grande fã dela, ela é uma empresária de muito sucesso, uma mãe dedicada e quando diz respeito ao trabalho, ela é exigente mesmo. Quem será ela, gente? Carol Saltzuki! Carol! Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite de abrir esse quadro, hein? Você não faz ideia o quanto eu estou me sentindo honrada de fazer abertura. Você tem ideia disso, mulher? Eu tenho! Ai, eu amei! Eu falei, abertura desse programa, Bate-Papo com Juliana Dantas, eu tinha que escolher uma profissional de muito sucesso, que é imponente e que marca, marca de verdade, gente. E não poderia ser diferente. Carol Saltzuki! E tem tantas perguntas, porque quando eu falei que você seria a convidada, um monte de gente fazendo pergunta, observação... Então, assim, acho que não vai ter que ser... Vai ter a introdução, o começo, mas vai ter que ter meio e depois fim, né? Enfim, exatamente. Então, que assim, não vai dar pra fazer tudo hoje? Porque o tempo é depois de bate-papo que a gente pode ter com isso? Bom, uma pergunta que surgiu desde o início, quando eu falei que você seria a pessoa convidada, como que você consegue conciliar a sua vida profissional com a sua vida pessoal e ser mãe, porque você mostra que é uma mãe super dedicada, né? Todo mundo tem 24 horas, certo? Eu tenho você, você todos temos 24 horas. O segredo está em organizar, otimizando e vivenciando cada momento, porque eu sou extremamente intensa, certo? Isso é, acho que pra mim, o principal ponto, porque, querendo ou não, eu tenho uma rotina extremamente acelerada, a minha agenda é lotada, eu tô em cada... Eu vivo mais em estrada do que outra coisa, né? Então, assim, se eu não consigo... Quem te acompanha sabe, né? Quem me acompanha sabe, porque é intenso, realmente. Então, assim, o que eu faço? Eu organizo muito tempo pra que eu possa aproveitar o melhor possível e viver o momento. Esse momento de conectar pessoas, de envolver energia, acho que é plantar sementinha, sabe? Então, se a gente tem 24 horas, o que eu posso fazer em 24 horas? Eu acordo já pensando no meu momento, não é todo dia que a gente acorda linda, feliz, com vontade de fazer as coisas acontecerem, mas temos o controle e o poder de, sabe, de trabalhar a mente? Quando você aprende, gente, escuta essa, quando você aprende a trabalhar a tua mente, entende que ela te conduz exatamente a tudo que você precisa. Então, assim, o poder da mente faz você chegar aonde você quer chegar. Você sabe que é bacana você falar isso, Carol? Porque tem muitas pessoas que querem ser perfeitas e pensam, não tem que acordar com energia todos os dias e, na verdade, não é bem assim, né? Não, não é bem assim. A gente não acorda bem todos os dias. Nos momentos, todos temos problemas, todos temos ansiedade, temos preocupações. Então, se a gente aprende a conseguir direcionar exatamente aquilo que a gente quer, então, mesmo que a gente não acorde bem hoje, a nossa mente controla. O que eu faço? Entrego os meus planos, os meus sonhos, toda aquela vontade. Eu sou uma mulher muito sonhadora, né? Então, eu quero que os meus sonhos, eles sejam realizados. Então, como que eu faço isso? Colocando tudo num plano de oração. Orar mais ação. Ação é igual a resultado. Então, se a gente não ora, não entrega pra Deus e descansa, você imagina você ter um dia turbulento. Isso faz parte da minha conexão de como que você fala, Carol, como que você organiza tudo isso? Porque eu entrego, de fato, tudo o que eu preciso fazer nas mãos de Deus. Porque se a gente faz com a força só dos nossos braços, a gente fala assim, não, calma, tá tudo certo, tá tudo sob controle. Que mensagem que você deixa pro nosso telespectador que nos assiste, que estavam ansiosos, inclusive, pra te ver? Que mensagem que você deixa pra eles, Carol? Pessoas que precisam acordar e entender o quanto somos valiosos. Mulheres valiosas, mulheres empoderadas, mulheres que, assim, estamos aqui pra fazer a diferença nesse mundo. Então, o que você pode fazer de diferente pra impactar, implantar uma semente em cada lugar que você vai? Você tá fazendo isso? Você tem sido persistente diante daquilo que você quer? Reflita sobre isso. A constância, a constância, porque se você deseja muito algo e você tem constância diante de tudo aquilo, faça todo dia de forma diferente. É como você chegar assim, falar eu te amo de forma diferente todos os dias. Entendam o que vocês querem, visualizem onde vocês querem chegar e não para até chegar lá. Então, põe o pé que Deus coloque o chão. Carol, muito obrigada mais uma vez. Nossa, ter aceitado o nosso convite. E vocês que ficaram conosco até aqui com o nosso bate-papo, eu espero vocês no próximo domingo. Até mais! Oferecimento Culinan Imóveis. A seguir, Delícias da Cozinha. No Delícias da Cozinha de hoje, você vai aprender a fazer on your rings. Ingredientes Uma cebola picada em anéis, óleo para fritar, uma xícara de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de água, sal a gosto. Modo de preparo Em um recipiente, adicione a farinha, a água e misture. Adicione o sal, misturando mais um pouco. Mergulhe os anéis de cebola dentro da mistura e frite em óleo bem quente até dourar. Uma receita prática, rápida e deliciosa. Experimente! É isso aí, gente! O programa Seu Destino vai ficando por aqui, mas a semana que vem nós estamos de volta e não se esqueçam de se inscrever e acompanhar a gente no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Um beijo a todos, obrigada pela companhia e até a semana que vem! Música 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 Música